E o Republicanos também lança hoje a nominata para as eleições municipais deste ano em João Pessoa. O partido que já conta com a maior bancada da Câmara, apresenta 30 pré-candidatos ao cargo de vereador e marca oficialmente o apoio da sigla à candidatura à reeleição do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. É um momento em que o partido irá se reunir para apresentar os nossos pré-candidatos a vereadores. Devemos disputar 30 candidaturas, com 30 candidaturas aqui na capital do estado, que é o número máximo. Hoje nós já temos cinco vereadores de mandatos filiados à nossa legenda. Somos a maior bancada na casa de Napoleão Laureano. E temos o objetivo de repetir esse feito nas eleições de outubro. É por isso que hoje vamos realizar esse evento para também selar o nosso apoio ao prefeito Cícero Lucena. Esse apoio já era público, mas hoje vamos fazer de fato com a nossa militância, com os nossos vereadores, com os nossos pré-candidatos, para demonstrar também a força do nosso partido, que cresce não só no interior, não só nos menores municípios, mas também na capital do estado, que para nós é uma prioridade nas eleições desse ano.